E mais uma vez para a aula de natureza. Hoje, a Tia Gessa vai falar para vocês sobre animais e suas características. É um monte assim, só que a Tia Gessa só vai falar de alguns, tá bom? Então, vamos lá. Vocês conhecem o cachorrinho, o cavalo, o gato, mas tem vários outros animais. E cada um tem sua característica. Vamos lá ver como? Vamos lá. Tem animais que andam com as quatro patinhas, como o quê? O cachorro, o leão. E a Tia Gessa sempre vai dizer um que vocês conhecem e um que vocês não conhecem ainda, tá bom? Então, o cachorro e o leão. Todo mundo vê o cachorrinho. E o leão? Vocês veem? Não, né? Então, pronto. Ele anda do mesmo jeito que o cachorro, na terra e com as quatro patinhas. Só que o leão, ele é bem agressivo. Já o cachorrinho, não. A gente pode criar em casa, não é isso? E eles têm uma característica iguais. Sabe quais são? O pelo. Eles têm pelo. É, o leão e o cachorro. Tem também o animal que nada. A largada. Aqueles que vivem na água, certo. Quem lembra daquele peixinho mesmo, hein? Pronto. A baleia, certo. E o animal também que rasteja. Quem lembra do animal que rasteja? Tem o que é perigoso. A cobra. Mas a largada também. Não é isso? Que depois se transforma em quê? Em uma borboleta. E borboleta é um animal? É, mas só que ela é um inseto. Não é isso? Mas tem os animais que voam também. Não é só os insetos. Os pássaros, certo. Os pássaros. Ah, eles voam, certo. E tem outro também animalzinho que voa, sabia? O moceiro. Ele parece um ratinho. Um ratinho que voa. É, depois vocês vão ver isso. E tem também o que pula. Quem sabe o animalzinho que pula? O sapo, o canguru. São animais que pulam. Então, tem vários tipos de animais. Dependendo do ambiente, não é isso? Em que cada um vive. Uns vivem na água, outros vivem na terra. Outros voam. Então, é isso aí. A nossa aula é essa de hoje. Vai ser o quê? Animais que tinha começou hoje e vai terminar em mais outra aula. Porque tem muitas coisas para falar dos animais. Hoje a tia falou só de alguns, não é isso? Então, pronto. Os animais que andam, os que rastejam. Tem os que nadam, tem os que voam, tem os que pulam, não é isso? Tem animais que têm pelo, outros têm penas. Tem animais que têm a pelezinha escorregadia também. Não é isso? Vocês estão espertos demais para a gente falar dos animais, sabia? E cada um tem o seu habitat. Que habitat, tia? É o lugar que cada um animal vive, não é isso? Então, tudo. Mas para eles, viver em um lugarzinho deles, cada um no seu habitat, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar sempre tudo limpinho, não é isso? Pronto. Mas por que a tia graça está falando assim tão pouco? Porque, vejam só, a gente está entrando na semana junina. Então, a gente vai falar muito também disso. E a tia graça colocou lá na plataforma a musiquinha de seu lobato, que fala do sítio e dos animais que vivem no sítio. Então, vocês vão escutar e vão dizer para mim um dos animais que vocês já viram no sítio. Então, até a próxima aula, que a gente vai continuar com esse assunto, tá bom, minha gente? Um beijão de tia!